É um verdadeiro encontro de vozes, de corpos e de almas. Não é, Fabianzinho? É um encontro escrito no firmamento. Se você me der, me der um pouco de carinho, se você me der, eu quero bem devagarinho. Vai, 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 se você me der, me dá daquele bem safado, se você me der, eu vou ficar apaixonado. Me bateu um calor de um amor bem sacana, você não me engana. Um amor sem pudor, de rasgar a fronha, bem sem vergonha. Me faz sua presa, vem me devorar, faz a cena impedível. Percorra meu corpo de um jeito gostoso, como tá sensível. Se você me der, vai, 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 se você me der, vai, 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 se você me der, do que sou capaz, você pede, mas a manuca é demais. Se você me der, vai, 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 se você me der, vai, 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 se você me der, do que sou capaz, você pede, mas a manuca é demais. Vai, 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 vai Se você me der, me der um pouco de carinho Se você me der, eu quero bem devagarinho Vai, 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 se você me der, me dá daquele bem safado Se você me der, eu vou ficar apaixonado Me bateu um calor de um amor bem sacana, você não me engana Um amor sem pudor, de rasgar a fanha, vem sem vergonha Me faz sua presa, vem me devorar, faz a cena imperdível Percorra meu corpo de um jeito gostoso, como tô sensível Se você me der, vai, 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 se você me der, vai, 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 se você me der Do que sou capaz, você pede mais, a Manu quer demais Se você me der, vai, 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 se você me der, vai, 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 se você me der Do que sou capaz, você pede mais, a Manu quer demais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.